Chuva vai, chuva vem, chuva molhada não mata ninguém, chuva vai, chuva vem, chuva molhada não mata ninguém. Como agora você tem o seu colherinho, nós vamos fazer o ritmo percussivo das colheres. No ritmo percussivo das colheres, vai ser assim, chuva vai, chuva vem, essa é a primeira parte. Na segunda parte, vai ser assim, chuva molhada não mata ninguém. Pare bem que existe um trinado com os dedinhos abertos, que é este aqui, passando a colher com os dedinhos abertos. Faz um trinado, esse é um dos efeitos do ritmo das colheres. Chuva vai, chuva vem, chuva molhada não mata ninguém. Se você ainda não fez o seu colherim, te faça agora e vamos tocar junto o ritmo percussivo das colheres. Tchau. 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 Tchau.